Oi Maria Sônia, primeiramente é um prazer estar conversando com você. E assim, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você me contasse aqui para a gente um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória de vida e como as mulheres da sua família influenciaram essa trajetória, sua história até aqui. Você poderia contar aqui para a gente? Oi, tudo bom? Primeiro, agradecer o convite do Vos de Gaia para participar desse podcast. Gratidão pelo convite. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui. É quase que eu dizer que eu sou um médico clínico geral. Mas, tá, você é de solo, mas qual a área que você atua? Eu atuo, manejo de solo e ato. E a maioria dos colegas aqui é congênese do solo. Ou seja, eles olham o solo, de onde ele veio, de onde ele nasceu. E ali ele vê todo o estudo do solo, como ele pode ser manejado, qual a vitidão daquele solo é mais adequada. E aí juntou o meu conhecimento da água, da captação de água, e eles com a questão do solo. E aí, com o casamento perfeito. E na questão da água que eu trabalho, eu poderia... Metrolina é conhecido como o povo da fruticultura irrigada. Então, você vai pra lá, já vai sonhando de trabalhar naqueles perímetros de irrigação. Aquelas fazendas maravilhosas de exportar fruta, manga, uva. A Petrolina é banhada pelo maravilhoso Rio de São Francisco. Mas o que é que eu decidi? Eu disse, não. A trabalhar com o agronegócio, com o grande agricultor, o grande produtor, já tem muita gente trabalhando. Eu quero me dedicar à agricultura familiar. Eu quero contribuir com esse povo que precisa ter mais resistência, ter mais qualidade de vida, ter comida todo dia no prato, ter água o mínimo possível, água pra beber. E aí, comecei a minha trajetória de trabalhar com a captação de água, de chuva, para as áreas dependentes de chuva, para as áreas de sequeiro, com o chão, com o agricultor familiar. E vim pra cá, continuei nessa linha e atreguei o conhecimento de solos, da gênese do solo com meus colegas. E aí, a gente tem desenvolvido vários projetos, né? De lá pra cá, a gente tem desenvolvido vários projetos nessa equipe. É uma equipe muito boa. E eu fico feliz porque eu tenho contribuído, com a minha profissão, contribuído para que as famílias agricultoras tenham vida e vida com qualidade. E é o que eu digo sempre, a agroecologia é o caminho. Porque a agroecologia, ela pensa no todo, não só é naquela coisa cultural. Ela olha o social, o ecológico e o econômico. Ela não só visa a parte econômica, ela visa tudo. Então, é encantador você trabalhar com a agroecologia. E quando você trabalha na agroecologia, ainda pensando em inclusão socioprodutiva, olhando o social, incluir o homem ali, aí você se sente maravilhado, sabe? E é o que a gente, quando pensa nisso, está trabalhando com o agricultor, então eu sempre digo, eu trabalho com e para as famílias agricultoras. Eu não tenho aquele produto, os meus projetos não são projetos de eu sentar confortavelmente na minha mesa, na Embrapa, no meu ar-condicionado e idealizar, não, eu vou fazer essa pesquisa e levar lá para o agricultor. A demanda vem deles para a gente. Então, é com e para eles. E aí Legenda Adriana Zanotto